Eu vou perguntar Se me acontecer um broto esquisito me aparecer Eu vou perguntar se na lua há Um broto legal pra me namorar Mas não vou gostar Se me acontecer um broto esquisito me aparecer Eu sou da terra e só na terra me sinto bem Sei que garota igual a você na lua não tem